A Universidade Federal do Piauí está comemorando hoje 45 anos de sua instalação. Ela foi instalada no dia 1º de março de 1971 e hoje ela tem muito o que comemorar. Durante todo esse tempo, a UFPE experimentou um grande crescimento e hoje está presente nas suas diversas modalidades de ensino, ensino superior presencial e à distância, ensino médio, técnico, tecnológico, presencial e à distância em mais de 100 municípios do Piauí. E nos últimos anos, nos últimos três anos, ela experimentou também um incremento no seu crescimento qualitativo, além do quantitativo. Nós subimos no ranking da Folha, do UFPE, um ranking que elenca 192 universidades, da classificação 69 para a 39, no período de apenas dois anos. Nós conquistamos, no ano 2015, o prêmio Desafio da Sustentabilidade, prêmio esse instituído pelo MEC e que contemplava uma instituição e mais oito prêmios individuais. E a nossa universidade conquistou todos os nove prêmios desse desafio. Nós realizamos, no ano passado, a Olimpíada Ibero-Americana de Química, em sua vigésima edição, uma Olimpíada que acontece normalmente nas capitais dos países. Ela aconteceu aqui em Teresina e foi considerada por todos como a melhor edição de todas as vintes. Então, isso mostra que nossa comunidade acadêmica está envolvida no trabalho de crescimento da Universidade Federal e estamos caminhando para que nós alcancemos a excelência no ensino, pesquisa, extensão e administração. Então, parabéns a todos que fazem a UFP, a todos que fizeram a UFP, a todos que nos antecederam na gestão superior da UFP e que ajudaram a construir essa universidade que temos hoje. E conclamamos a comunidade para continuarmos esse trabalho para que, nos próximos anos, possamos comemorar uma universidade ainda maior, ainda melhor. Legenda Adriana Zanotto